Gente, bom dia! A Biela falou que tá com muito sono hoje, pediu pra eu gravar E agora eu tô fazendo café da manhã aqui, só que você é muito bem gravar, então É da manhã aqui, ó Vou fazer primeiro o lanche que vai comer agora Já me arrumei aqui e eu já fiz tudo, tipo, eu já fiz a lancheira É, aqui é o pronto, a lancheira Já fiz o pau também, que o Igor tá comendo, só que Tem uma notícia muito ruim pra vocês O meu quarto tá inundando O meu quarto tá inundando, gente, mas Não, tipo, tá caindo água, tá escorrendo água por todas as paredes, assim Vou tentar deixar um vídeo pra vocês aqui A Bia talvez grave daqui a pouco Por causa que a banheira, ela tava, acho que alguma rachadura Começou a vazar e que tá caindo no meu quarto Mas é isso Tchau 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 Ah não, não gostei de nada disso Que bom, meu Deus, que eu amo Ai, no final fica tão ruim Gente, é maravilhoso Muito ruim Fala aí o que você fazia quando você era mais jovem Quando você foi para os Estados Unidos Ele tinha um cabelão, gente Será que tem uma foto para a gente colocar aí? Acho que tem Eu assistia Um seriado De skatista O nome é de Skate Black No Disney XD E ele pegava e escondia assim Atrás do cabelo A carne seca Atrás do cabelo, não ficava nojo Não ficava não Eu deixava há pouquinho tempo No seriado ele deixava o dia inteiro Olha o que eu ganhei também Tá gostando aí, amor? Meu negócio é estética Tá Olha o que eu ganhei também Depois eu posso conversar com vocês Esse que eu ganhei tem essa música Gente, depois a gente mostra o nosso presente Né, amor? E os nossos filhos estão na aula de música Né? É o nosso vlog aqui Nossos filhos estão na aula de música Eles não são meus filhos, tá? É, gente, eu tô só brincando Eles são meus priminhos amorosos O que que acontece? Eles estão na aula de música A Helena grava o aula de manhã Que hoje eu não consegui acordar 5 horas A vida não é fácil E ser mãe também Eu acho que não é fácil Né, amor? Pra eles não é fácil Porque eles são obrigados É, quando eu tô dia sem coronavírus A gente não É, a gente não é obrigado 5 horas Mas um pouquinho mais tarde, né? Como vocês podem ver Umas 7, 7 e meia Um pouquinho Muito mais tarde, né? É E é isso, gente Agora a gente vai ter um momento em família A gente já teve Vamos ter mais um momento em família Hoje nossa folga é quinta-feira E let's go A gente já teve